Quero ver o seu povo dessa semana Quero ver o seu sorril Quero ver o seu povo dessa semana Quero ver o seu povo dessa semana Quero ver o seu povo dessa semana E eu recomendo seus cabelos muito velhos E o seu corpo vai sobreviver O seu olhar desperte em mim com uma vontade De um desejo entretenho e entregar Quando ela dança, todo mundo se agita E o povo que dança o nome sem parar É a cigana, a santa, a voz da madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir, quero vê-la sorrir, quero vê-la sorrir É a mulher com quem eu vivo a sua casa E se ela dançar, está dentro de mim Queria ser todas as coisas que ela gosta Queria ser o seu ensino, esse é o seu fim Quando ela dança, todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar Quero ver o seu corpo, dança a senhora Quero ver o seu corpo, dança a senhora Quero ver o seu corpo, dança a senhora